é bem pessoal Kuzama tá acumulando na altura da média móvel de 200 períodos que essa linha laranja aqui que nesse momento se confunde com a mediana do canal de Keltner dá para perceber que a gente tá fazendo fundos ascendentes topos descendentes isso aqui tá virando uma uma subfigura triangular que provavelmente vai redundar no estresse da aresta superior aqui aqui dessa cunha na projeção tem algumas algumas resistências no caminho 36 e 90 que a base da nuvem se ela fizer uma curva aqui mais obtusa pode até pegar um patamar mais mais tópico aqui pode bater 38 na nuvem se ficar mais aberta vai bater 37 deve formar um pullback aqui na nuvem para depois buscar algo em torno de 46 47 que seria a aresta superior na extensão na projeção a nebulosidade avermelhada acabou ganhando espessura por conta da violência desses quatro últimos candles desde o topo do dia 18 de março onde a gente bateu 38 praticamente deu 37.99 aqui na pela métrica da na baia nas na trading viu é na baia nas é o fato é que a gente acabou aumentando a espessura da nebulosidade na projeção mas agora que a gente vai ficar acumulando no bico desse subtriângulo é provável que a partir de amanhã a nuvem fique flat o fato é que os compradores devem retomar o controle tão logo a Kusama é se desdobre nessa pernada impulsiva até 47 daqui a pouco eu volto com polkadot o site Bairros com vete que eu vou vou fazer vexar em que tem muita gente pedindo TRX corrigiu muito por conta da investida da SEC contra o dia assim santa que a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco